Numa folha qualquer eu desenho a Carol e o Marcelo E com dois ou três lápis eu faço a cor do Anselmo O rosado no rosto da rosa cai como uma luva E com mais duas cores eu pinto o Lucas na chuva Vou pintando, misturando nossas cores De norte a sul, desenhando o encontro da Alice com o Raul É fácil fazer o Arthur sorrir e o tom de pele que eu imaginar É só colorir Caras e cores Faber-Castell Sua cor como você quiser